Um rachão marcou a última movimentação bicolor ontem à tarde, onde todos participaram. Treinador, preparador físico e até o roupeiro Cristóvão Mendes. Mas a bola não chegava nele. Será que Cristóvão é tão ruim? Mal demais, hein? Será que a rapaziada concorda? Verdade, eu estava mal hoje, eu estava mal. Corri de manhã, eu estava cansado. Esta recriação foi a forma que Lechev encontrou para mais uma vez esconder a escalação titular para o jogo de hoje à noite. De certo está a entrada do Jairo, isso já é certo pela característica de ser um jogador mais ofensivo do que o Pablo, principalmente o Ronaldo, pela exclusão do Paulo Rafael. E no meio ali, no ataque ainda tem a dúvida, como eu te falei, as mudanças que a gente vem fazendo nesses treinamentos são justamente nesses dois setores. O treino do Coritiba, aqui no Estádio Olímpico do Pará, foi desta forma, com a arquibancada vazia. Imagem bem diferente de hoje à noite, quando mais de 40 mil torcedores estarão presentes no Mangueirão, contrariando a declaração do repórter Dorival Crispim da Rádio Transamérica de Curitiba, que tentou menosprezar a torcida bicolor, dizendo que iria comparecer em pequeno número, pois não tinha expressão nacional. Muito pelo contrário, todas as vezes que vim jogar aqui, o estádio cheio, a torcida bastante vibrante, apaixonada, empurra muito o time. Nós estamos aqui nos preparar para isso também. Nós construímos uma vantagem, mas não quer dizer que estamos com a classificação na mão, muito pelo contrário. Até porque o futebol dá oportunidade justamente para fazer histórias em cima de jogos que podem ficar marcados para cada jogador e para cada time também.